Muito obrigado a você que acompanha o nosso trabalho em todas as plataformas em Imperatriz da região A você de Bom Jesus das Selvas Iremos hoje falar a respeito de duas empresas ligadas ao mesmo dono Que já receberam quase 6 milhões de reais só no ano passado Confira as informações Nós fomos começar com o seu José, que é o proprietário das duas empresas Inclusive ele reclama, disse que o valor pago pela prefeitura para a sua empresa da coleta do bicho está defasado Vou ter que pedir um aditivo, vou pedir melhoras então, porque a gente não está dando conta de limpar a cidade Seu José, que recebe pouco menos de 6 milhões de reais por ano Uma quantia acima de 500 mil reais por mês Afirma a nossa equipe que a cidade de Bom Jesus das Selvas é a cidade mais limpa do estado do Maranhão Não é isso que mostram as nossas imagens Percorremos algumas ruas e em todas as partes da cidade Encontramos lixo amutuado nas calçadas Lixo espalhado Você vê também diversas sacolas em um só local Representando alguns dias que o carro não passa Mas a cidade permanece limpa Você pode passar na cidade e dar uma olhada É uma das melhores cidades mais limpas do Maranhão hoje O ateu sanitário é o único lugar que está Você pode passar lá que foi feito Está todo aterrado o lixo, entendeu? Então a cidade está em perfeito estado A população não reclama Até agora não tive reclamação nesses anos Seu José ainda confirma Que ele fornece combustível Não só para a prefeitura de Bom Jesus Mas também de Puritícupu Eu forneço combustível para Puritícupu aqui Sempre eu forneço Bom Jesus das Selvas eu forneço É porque os outros não dão conta Eu sou obrigado a assumir Diante dessas informações A nossa equipe procurou a promotoria de justiça do município Vamos conversar com o promotor Doutor Felipe E na próxima matéria Nós iremos trazer outras informações Ainda a respeito Destas duas empresas Ligadas a uma mesma pessoa Com ramificação Em outras cidades do Maranhão Que faturaram Quase 6 milhões de reais No ano passado Em Bom Jesus das Selvas Com a coleta do lixo E o fornecimento de combustível Aguarde